Oi pessoal, muita gente gostou do vídeo de batom da Tracta, né, mas falou, meu Deus, não sei se eu tenho batom da Tracta. Não, gente, eu tenho outros batons e eu vou mostrar pra vocês, vou falar qual que eu gosto, qual que eu não gosto, por que que eu não gosto, porque eu acho que aí deixa mais claro. É lógico que os meus batons preferidos nacionais seriam da Tracta, mas tem outros, né, que tem outras cores legais e que a gente acaba comprando e gostando, então eu vou mostrar um pouquinho. Eu não tenho muito batom, né, mas eu vou mostrar os que eu tenho e espero que vocês gostem. Então, eu não vou seguir uma ordem, assim, de marca em marca, vou tentar pegar de marca em marca, tá, mas se eu não conseguir, não se preocupe. É, primeiro, que eu vou mostrar, que é o da Panvel, é o 33 em criação, que é um rosa, que eles falam que é muito parecido com quem? A Lady Gaga, enfim, eu não sei se é, mas ele é um rosa, bem clarinho e ele é super emoliente, assim. Eu gosto dele, assim, eu gosto muito da cor, mas ele é um batom, assim, super cremoso, sabe? E você tem que retocar com uma frequência maior. Então, talvez seja por isso que eu não gosto tanto dele, mas é uma cor bonita, é uma cor que eu gosto bastante, tanto que eu tenho dois, é dois iguais. É o 33 em criação da Panvel. Outro, né, é da Cologe, que também é no mesmo estilo, né, mesma cor, praticamente, só que ele é mate. Particularmente, a cor é linda, mas é horrível, pode ser queira. Não gosto, ele craquela, já usei com balme, já fiz um monte de coisa e não funciona. Simplesmente ele tá parado na minha gaveta. Esse é o único que eu tenho na Cologe, tá? Então, agora eu vou pro Avon. Então, da Avon tem esse aqui, que é o batom hidratante Boca, que é da Colortrend, da linha Colortrend. E é um cor de boca. Esse aqui, particularmente, eu não uso a minha mãe, mas enfim, né, pra quem gosta, tá? Também da Colortrend, esse é o Grape, tá? Que eu achei uma cor muito bonita, um rosa, né, bem rosão, assim. Eu gostei muito dessa cor, achei linda demais, só que tem que passar um balme. Dura bastante, se você passar um balme, ou enfim, o que você tiver aí, vou passar. Muito bom. Outro, que dá bom, que é o Ultra Color Rich, que é o Frozen Rose, que é uma cor muito bonita, que é tipo um somzinho com uns brilhos dourados. Não sei se vai dar pra ver o brilho dourado na câmera, porque essa câmera é terrível pra focar. Mas é uma cor muito bonita, muito legal, é um brilho super discreto, douradinho, e que fica muito bonito. Eu acho que da Avon é isso. Ah, não, tem mais o Renew, mas o Renew vocês conhecem, né, ele não tem cor nenhuma, ele é transparente, então nem adianta passar aqui. E é muito bom, assim, pra passar antes, deixa a boca bem hidratada, bem gostoso. Agora, da Vult. Acho que eu só tenho um também da Vult. É o Vult Mate, a cor 01, e que é um rosa lindo, lindo, lindo. Ele fala que ele é mate, mas ele não é mate. Mas eu prefiro que ele não seja mate, porque ele dura muito bem na boca, esse da Vult. Me surpreendeu bastante, né, tudo bem que essa linha do mate é um pouquinho mais cara do que a normal, mas a qualidade é ótima, eu prefiro que seja um pouquinho mais caro, mas que seja, né, bom e que dure na boca. Então eu gostei bastante dessa Vult, da linha mate. Outro batom que me surpreendeu, assim, por ser baratinho e dura bastante na boca é esse da Dylos. Não tem a cor, o cheirinho do da Dylos é muito bom, tem um cheiro muito bom o batom. E eu tenho esse aqui, mas, gente, não marca a cor, eu não sei. Mas ele é um coral muito bonito, sabe, o cheiro é bom, dura bastante na boca. Esse da Dylos realmente me surpreendeu, assim, é um dos batons, assim, que baratinhos, que mais me surpreendeu, assim. Eu acho que eu peguei, sei lá, 4, 5 reais, eu não lembro. Aí outro da Dylos também não marca o nome da cor. Eu acho que esse é o pior da Dylos, eles, na embalagem, pelo menos, não tem nada dizendo a cor. Que esse aqui, que eu passei, ele tava, meu, já, a embalagem não tá detonada. Ele é um rosa, ele é um rosa com um pouco de brilho, mas é um brilho também bem discreto, nada que, sabe, fique super vergonhante. Eu acho que o brilho é prata, enfim. Bom, da Dylos é isso. Agora vamos pro da Boticário. Esse aqui é o Malva, da Boticário, né, que é a linha um pouquinho mais cara da Boticário, mas é uma cor bem bonita, uma cor de boca. É um batom que dura bastante na boca, é bem vertente, bem gostoso. Tá? Pelo menos esse aqui é. E o da minha Intense também. Os batons da Boticário são, vamos dizer, dignos. Apesar que eu acho que aumentou um pouquinho e não gostei muito disso não. Aí outro, esse aqui é novo, que é a cor 25 da linha Intense, que é um rosa. É um rosa bem bonito e bem discreto. Ó. Bem bonito esse rosa. Bem bonito, bem discreto. E também, dura bastante. E os da linha Intense são mais um conto, se eu não me engano, R$9,90, né. É um batom digno e foi um preço legal. E tem FPS também, tá? Aí outro, são os da Maybelline. Os da Maybelline eu boto bastante. Eu acho que tem alguns que eu tenho a mesma cor, que eu tenho dois da mesma cor, que é o 102 Pink. E os dois acabaram, realmente acabaram. Eu não tenho nem como mostrar a cor pra vocês, só se eu passar com um pincel. Eu vou tentar tirar uma lasquinha aqui de dentro. Dois que acabaram mesmo. Realmente eu gostei muito da cor. Ele é um rosa. Ó, ele é um rosa. Preciso de passar um pouquinho. Ele é um rosa com uns brilhos, mas é uns brilhos, assim, muito lindos. E eu acho maravilhoso. Esse é o 102 Crystal Pink. E é maravilhoso. Ó, dois que eu tenho que comprar um novo. É outro também, da Maybelline. É o Beige Star. Esse já é mais pro tom de boca. Ele tem uns brilhos, uns brilhos douradinhos. E é muito bonito. Fica bem no tom da boca, não fica nada chamativo. Bem legal essa cor. Outra cor é o Be Star. É, ele já é um pouco mais chamativo esse, né, a cor. Mas, fica bem bonito. É esse aqui. Não sei se na câmera vai dar pra ver os brilhos, mas, enfim. E por último, um batom, né, da Dior, que eu também tenho, que eu ganhei na minha sogra, que é o 470. É o Serum Rouge. Ele, ele não é um, sabe, batom. Ele faz um tratamento na boca. Se a boca fica agressada, é o que eu tô usando. Tá, vou passar mais um pouquinho pra... Ele é um rosa. Com um pouquinho de brilho. Meu, muito, muito discreto. E é linda essa cor. É o 470, tá. E é lindo. A embalagem é maravilhosa. E o legal desse é que ele já faz o tratamento na boca. Você não precisa passar balm, não precisa passar nada. Porque ele é um batom de tratamento já, tá. Ele não fica seco. Toda hora ele fica com esse aspecto meio molhado. Mas é uma coisa, sabe, super natural e sutil. E que a boca fica hidratada o tempo todo. Então, é maravilhoso. Da Corsion Dior. E a embalagem é linda e chiquérrima. E depois tem muitos balmes, né, mas... Chapstick de morango, o Select Health. Mas balme é balme, não tem cor, nada. Eu acho que não precisa mostrar. São esses os meus batons. Não tem muita coisa que nem eu mesmo tinha falado, né. Tem mais ainda os atletas que eu já mostrei em outro vídeo. E... Espero que vocês tenham gostado. Pra mostrar que eu não tenho só batons da TACTA. Eu tenho outros batons. E... E todos eles eu uso. O que eu menos uso mesmo é esse da Coloss. Porque eu realmente não gostei. Ele resseca a boca. Não é legal. Esse da Colortrend. Eles ressecam a boca. Mas se você passar um balme embaixo, não tem problema. E a maduração é boa. E o resto, assim... Eu gosto muito. Não tenho problema em usar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui em cima. Comentem aqui embaixo. E... É isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo de 2011. Espero que vocês tenham gostado. E deixem suas sugestões de novos vídeos. Tá bom? Um beijão. E até a próxima. Tchau!